Boa noite para a Ked, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Você está aqui pela primeira vez? Você quer assim tirar suas dúvidas, buscar um esclarecimento? Deixe sua perguntinha na seção de comentários abaixo do vídeo ou em qualquer outro vídeo que você queira ter assim uma orientação e você rapidamente vai ser esclarecido, ok? Se você desejando ter uma consulta para ter mais esclarecimentos, para tratar sobre uma amarração, uma separação, alguma briga, uma situação pessoal sua ou abertura de caminho, seu serviço, qualquer coisa que você está passando, entre em contato para falar conosco e com a Cigana Leila. O telefone está passando na tela 055, o código do Brasil, 32991848102. Vamos te atender e te dar todas as orientações e todas as providências serão tomadas para te ajudar. Vamos ao trabalho de hoje. A simpatia é o trabalho de hoje. Vamos ser bem claros, a macumba de hoje visa, entre outras coisas, afastar, destruir e aniquilar um inimigo ou uma inimiga. Entendeu? Tem uma mulher te perturbando, tem uma mulher te perseguindo, tem uma mulher fazendo fofoca de você. Falando mal de você, caluniando você pelas costas, falando mal, criando toda uma intriga e você não consegue se defender. Você já está assim querendo dar um basta. Isso não está sendo assim bacana para você e você quer finalizar essa situação. Pois bem, você vai aprender a fazer isso hoje. É um ritual forte, pesado e extremamente objetivo na força da vingança. Na força de trabalhar com os egúncios desesperados, com todas as almas que estão perambulando e buscando fazer algo aí que pode ser não satisfatório para uns, mas muito importante para outros. Tudo coordenado, tudo muito bem controlado. Na classe, no poder e na energia da pomba gira rosa caveira. Comandando da calunga pequena, no cemitério. Comandando com todas as suas possibilidades, uma vingança que vai tornar tudo para a pessoa que você quer atingir, para a pessoa que você quer acertar contas, um inferno na terra. O momento mais desagradável e pior que pode acontecer. O que você vai precisar para essa macumba? Você vai comprar, adquirir uma boneca que você tiver acesso, a boneca com cabelinho, tá bom? Pode dar um vestidinho. Essa aqui está bonitinha, né? Está pink, bem rosinha. Uma boneca, alfinetes, você vai usar sete alfinetes, duas pimentas dedo de moça, um cigarro de filtro vermelho. A vela, para facilitar você na sua região, use a vela branca, mas pode ser a preta ou a vermelha. Está liberado porque vai ter muita energia sendo invocada e trabalhada na intensidade. Um pano preto, mourinho preto, cigarro como já falei de filtro vermelho, água e pinga. Primeira parte desse ritual, você vai batizar a boneca com o nome do desafeto, trazendo as energias para começar a ser amanada na velocidade e na força para ela. Para começar a tornar ela o alvo preferencial, o alvo, um ponto de energia para receber toda a ritualística e todo o procedimento espiritual que você vai desejar para essa pessoa. Você pega a água aqui, estou usando até uns copinhos bem assim característicos, né? Para a Rosa Caveira. Vamos começar aqui, coloco o copo grande aqui. Você vai falar o nome da pessoa colocando a água na cabeça da pessoa. Um ritual de batismo rápido e objetivo. Você não sabe o nome total da pessoa, todo? Não importa, você concentra no primeiro nome ou então você ritualiza pensando na pessoa. Você pode criar um apelido que só você vai se dirigir a ela. Está feito o link de energia ou ponto de força, está entendendo? O nome completo é um detalhe, você tem que ter concentração na pessoa. Então, vamos lá, fulano de tal, vamos colocar aqui um nome aqui. Mimi Chilena. Vamos lá. Essa para você, Mimi Chilena. Estou te batizando, estou colocando em você todas as forças para você passar a receber todas as energias que vão emanar e ratear para ti. Você vai colocar a boneca aqui nesse prato, um prato branco que eu escolhi aqui. Vai pegar as duas pimentas dedo de moça, uma você vai colocar entre as pernas delas aqui na região mais para cima. Aqui, exatamente. A pimenta dedo de moça vai ficar aqui, próxima região sexual dela. É isso mesmo, a pimenta dedo de moça vai estar aqui. A outra pimenta dedo de moça você vai colocar aqui, próxima da cabecinha dela. Pé do cabelo. Você pode soltar o cabelinho dela aqui, bonitinho. Pronto, está soltinha aqui. Coloca a pimenta aqui no meio do cabelo. Segunda parte. Após fazer isso, você vai acender essa vela para começar o procedimento total. Vamos acender a vela aqui. Fixar a vela, né? Vamos acender a vela. E agora a coisa vai ficar bonita. Você vai fazer os dizeres para poder chamar a entidade. Ter a entidade perto de você para coordenar. Porque nós vamos trabalhar e tratar com mais energias. Então, você vai fazer a batida chamada para a entidade. Laroe, pomba, gira, rosa, caveira. Pomba, gira, rosa, caveira e mojubá. Laroe, pomba, gira, rosa, caveira. Pomba, gira, rosa, caveira e mojubá. Laroe, pomba, gira, rosa, caveira. Pomba, gira, rosa, caveira e mojubá. Detalhe, a mão esquerda sobre a direita e cruzamos os dedos. Feito isso, a parte agora que nós vamos começar. Você vai pegar os alfinetes. Você vai precisar de sete alfinetes. Pois bem, está aqui. Vou pegar o número aqui de sete. Certinho. Cada alfinete, você vai dar uma chamada. Como é que vai ser chamada? O primeiro alfinete que eu vou colocar vai ser na direção da cabeça da boneca. Eu vou fazer o seguinte. Ó almas impregnadas dos pensamentos sujos que morreram na busca de buscar sofrimento e causar sofrimento. Estejam próximas da cabeça de fulano de tal. Primeiro encaminhamento é o alfinete fincado na cabecinha da boneca. Segundo. Você escolhe um dos braços e vai. Ó almas que perturbam e causam acidentes. Estejam presentes em todos os controles de fulano de tal. Se ela dirigir, faça com que ela perca o controle. Seguir das vias e não consiga se conduzir. Aí você vai fixar esse alfinete no bracinho. Está entendendo? Está lá. Está fincado direitinho ali. Nesse aqui está lá. Dificuldade aqui. Porque os bracinhos de boneca vocês vão perceber. Você tem que escolher uma bonequinha bem mais suave. Essa daqui está bem durinha para colocar. Mas vamos lá. Vamos com um jeitinho aqui. Fazer o seguinte. A gente aquece aqui. Vai ficar bem mais fácil. Agora sim. Pronto. Beleza. Está lá. Fixa o lado direitinho. Agora já foram dois. Foi na cabeça e foi para a condução. Vamos pegar o terceiro. Você vai colocar. Esquentar aqui para a gente já ficar mais fácil. Almas famintas. Almas que morreram com fome. Tragam fome a essa pessoa. Aí você fica na boquinha da boneca. Está lá. Estamos trazendo tudo o que é de mais destemido. Como coisas ruins em direção da pessoa. Mas vamos para o quarto. E a coisa vai continuar. Ou almas desesperadas. Ou almas que conduziram e viveram momentos tristes. Momentos ruins. Que se entregaram às drogas. Estejam presentes. Perturbando essa pessoa. Levando a pessoa a beber. Levando a pessoa a sofrer. E se sentir cada vez mais próximas de viciados. Você fica esse perto do coraçãozinho da boneca. Você esquenta direitinho. E manda ver. Está lá. Quatro já foram. Vamos para o quinto. Almas desesperadas. Almas que correm. Que ficam afobadas. Almas que estão em todos os momentos. Causando amarguras. Estejam presentes. Fazendo essa pessoa caminhar. Somente no risco e no perigo. Está na perna. Fiquei na perna. Fomos cinco. Faltam duas. E vamos lá. Está avançando. Você coloca o alfinete. Aquece na vela. Almas que estiveram sedentas. Com sede. Morreram com sede. Façam essa pessoa ter todos os problemas ligados à sua saúde. Coloca aqui. Perto da barriga. Enfim. É o último. Almas viciadas em sexo. Que morreram profanando e fazendo todas as coisas do vício. Todas as coisas ligadas ao sexo. Todas as coisas ligadas à sexualidade e sensualidade. Vulgarizem. Torne a vida dessa pessoa uma completa jornada de perdição. Uma completa jornada de ninguém e de ninguém. E vai e coloca perto da região sexual dela. Nessa aqui você pode colocar pimentinha. Pimentinha de moça mais perto também ali. Está direitinho. Você repara que já colocaram tudo aqui. Agora nós vamos fazer a parte bacaninha também. Você vai pegar a pinga. Vou colocar uma pinguinha aqui. A rosa caveira é uma das que aceitam oferendas que são ligadas à pinga. Cachaça. Você vai pegar essa pinguinha aqui e vai fazer o seguinte. Ó rosa caveira. Estou aqui derramando no cabelo dessa boneca. Chamando-a para levar ela a perder completamente a beleza estética. A que o seu cabelo comece a ficar feio, horroroso, caia. E depois de derramar isso, você vai deixar o copinho bonitinho aqui. Vai vir com a vela. A vela, não, desculpa. Vai acender o cigarro. Vai dar sete baforadas aqui chamando o nome da pessoa. Ó Mimí, nome que eu tinha dado, né? Duas. Mimí, você vai começar a se entregar numa jornada ruim. Três. Quatro. E fala o nome da pessoa. Cinco. Mimí, você vai começar a ter problemas. Você vai estar completamente entregue. Seis. Sete. Você deixa o cigarrinho aqui preferencialmente, se você conseguir. Porque não é muito fácil, não. Em pézinho aqui, ó. Tá aqui. Tá tudo entregue. Quando acabar esse cigarro, acabar a vela. Você vai pegar esse paninho preto aqui, o mourinho preto. Você vai embolar aqui, enrolar. Essa boneca aqui com as duas pimentas, dedo de moça da cabeça. A outra que tá na região, que perto da região, que seria a região sexual, né? Vai enrolar isso aqui tudo direitinho. Tu leva o portão, lado esquerdo do cemitério, uma opção. A segunda, você pode deixar numa encruzilhada. Entregar pra Rosa Caveira lá. E a terceira, você pode jogar isso aí, bonitinho. Uma fossa, um brejo. Entrega lá. Quando você tiver entregue, pensa em todas essas almas, em tudo isso aqui que você entregou. E deixa seguir. Porque já tá aqui. Tem a Rosa Caveira, gerenciando esse trabalho. E esse monte de ego, um rebelde, esse monte de alma que vai tornar a coisa um pouquinho complicada. Quando você chegar em casa, faz o seguinte. Toma um banho de descarrego, tá bom? Sal grosso. Pode pôr um louro. Espada de São Jorge. Algumas ervas do tipo canela. Porque você tiver lá sal grosso e mais umas duas, três ervas, tá? Pra limpar, porque você manipulou muitas forças. Você manipulou uma energia muito louca. Você vai sentir uns arrepios durante todo o cerimonial. Talvez você se sinta assim, meio tonto, passar mal. Porque até é muita carga, muita energia. Agora a pessoa que recebeu isso aí, bom, né? O negócio vai ficar meio feio pra ela, tá bom? A coisa é essa. Mexeu com você, provocou você. Recebe um negócio desse tipo. O prato, joga fora, tá? E os copos aqui, você pode até lavar. Mas o ideal é se usar copos que você depois joga fora. Mas pode colocar copo de plástico que a entidade não vai esquentar pra cabeça com isso. Bom, esse é mais um trabalhinho aqui no nosso canal. Uma macumbinha boa pra você colocar um basta pra inimigas, assim, que tão te preocupando, te irritando, piriguete, seja lá quem for. Vai se arrebentando, né? Porque são sete forças, sete linhas de egum, sete linhas de almas bem definidas e desesperadas. E uma pombageira da caunga pra chefiar essa bagunça que vai se tornar a vida dela. Pede a pombageira pra xirar mesmo, corrigir e chupar os ossos dessa vadia, tá bom? Porque vai ser assim, assim será. Mexeu com você, te chamando a fofoca, falando assim em rede social. Entrega assim, mas não vai ter corpo fechado porque não vai existir isso, tá bom? A coisa vai ser bacana. Meu nome é o pai André Silva, essa é mais uma macumbinha aqui no nosso canal, né? De autoestilo. Se apesar de um trabalho mais forte, você entra em contato conosco, pelo telefone que tá passando aí na tela. 55, código do Brasil, 32991848102. Estamos aptos e preparados pra te ajudar. Se você tem alguma coisa bem complicada, eu posso te ajudar, tudo bem? Entre em contato conosco. Às vezes dá uma demorada pra poder dar o retorno no contato, porque afinal de contas é o Brasil todo, tem pessoas no estrangeiro e nós podemos estar atendendo naquele momento. Mas rapidamente vamos retornar, eu tenho contato contigo. Não fica aí chorando e se lamentando. A gente pode resolver isso que tá nesse momento te deixando triste, tá legal? Podemos resolver e te ajudar muito. Não se preocupe que as coisas podem ficar muito melhores pra você. Você merece ser feliz e você vai ser feliz. desejando fazer uma consulta pra ter, assim, um esclarecimento, tomar uma decisão, descobrir se aquele cara tá te traindo, se aquele cara tá te traindo, se aquele cara tá te traindo, como é que é teu futuro. Entre em contato. Fala com a cigana Leila. Nós vamos isolar eguns, obsessores, bestiais de perto de você ou na sua casa. Vamos conseguir entender o que tá se passando e vamos buscar um processo que você tenha a melhor decisão à sua mão. Axé pra vocês. Axé pra vocês.